Olá, meu nome é Viviane Rainer, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vim mostrar pra você esse lindo vestido que eu mesma criei. E pra você ainda que não se cadastrou no meu curso de bordado em pedrarias, eu vim aqui hoje te falar que estão abertas as inscrições para o meu curso profissional de bordados. É só você clicar no link aqui embaixo deste vídeo, na descrição deste vídeo e fazer a sua inscrição. Te espero você lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Não esquece de ativar o sininho para você receber todos os meus vídeos. Um beijo e até mais. Escolhe em mim que você brilha.